Bom senhoras e senhores, agora que a gente derrotou o Chagaro Magala, fiz já umas caçadas dele, e com os itens dele, a gente vai fazer um upgrade da nossa Charge Blade para Landscraft, vai aumentar aí para 404 de ataque, 20% de afinidade e uma barrinha azul. Show de bola, e a próxima, a próxima é provavelmente para aumentar ela agora, só enfrentando o Gormagala do Rank elevado, aí já vai para a afiação branca, então, vamos ter que segurar um tempinho aqui agora com essa arma, tá? Só mostrando aí novamente a nossa build, como ficou, tá aí, armadura do Celtas, basicamente agora com a Charge Blade do Chagaro. E as nossas skills, olha como eram as skills aí, basicamente, Auto Guard, Razor Sharp, para manter bem nossa afiação, e Artilharia God, né? Artilharia no nível máximo, para maximizar o dano da Artilharia da Charge Blade, como a nossa Charge Blade é de impacto. Então, é o seguinte, galera, a gente vai fazer a quest que o ex-cadete pediu para a gente, que é o Daimyo e Hermitau. Vou resumir aqui a história, tá? A gente conversou aqui com o Caravaner e com o ex-commander, e ele, basicamente, os Ace Hunters previram que está vindo um dragão ancião, a caminha do vilarejo de Dandorma, e o vilarejo, nesse momento, ele está todo, como vocês podem ver, ele está todo em pedaços, né? Tem muita coisa para construir. Se o dragão ancião chegasse, agora seria uma catástrofe. Então, eles dividiram várias frentes aí de tarefas para serem feitas, tá? E aí, o ex-cadente está tomando conta de uma frente, que é essa quest que ele pediu para a gente fazer. A menina, Gunner, parece que ela está cuidando de uma arma, como se fosse uma arma de distância, algo assim, né? Tipo um Dragonator da vida, para conseguir acertar o dragão que pode vir. E tem o lancer, que está cuidando de outra parte. Então, eles dividiram em três ramificações de tarefas. A gente está começando aqui, então, pela tarefa do ex-cadente. Vamos caçar o escaranguijo, que agora, que é o gente-quest, que vai nos abrir o rank elevado do jogo, basicamente. E aí Vem cá, seu caranguejo. Pode ficar. Tá achando que a minha Charge Blade não acerta mesmo em você em modo de defesa, mano? Acerta sim. Começou, hein? Aproveitar essa encheção de linguiça dele aí para ir recuperando. Tá achando que a minha Charge Blade não acerta mesmo. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Mais já? Vai, 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 vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Deu tempo. Eita, mano. Mano, esse ataque de águia dele é muito forte. Sai, sai. Para de se mexer, bicho maldito. Tem que sair de frente dele aqui, que esse ataque aqui é fria, mano. Ele vai usar e sai andando para o lado. Tá vendo? Cansou. Esses ataques dele. Cuidado. Será que dá tempo? A vantagem da Charge Blade é que ela bate mesmo quando ele tá assim. Tá no modo escudo. Ah, vai, vai. Aí, garoto. Tá no modo escudo. Mancou a impressão minha. Mancou a impressão minha. Mancou, mano. Cadê a Pentable? Cadê a Pentable? Cadê a Pentable? Não sei se já vai dar pra cá. Cadê a Pentable? Aê! Devidamente capturado. Sinta o poder da minha Charge Blade Me respeite, rapaz Sete minutos Da M.O. Hermitau Urgente quest pro High Rank Devidamente capturado Eu fiquei na dúvida se ele já Se daria pra capturar, mas Deu bom, deu bom Aproveitei aquele momento ali Que ele entrou no modo escudo dele Carapaça Já tem as esferas de armadura avançadas Pra dar um upgrade Na nossa armadura Show de bola Alguém te explicou sobre o Dragon Sea Quando você tá na Quest Você pode ver um Um balão voando Esse é o Dragon Sea Ah, então ele é um balão Que faz meio que A ronda do local E ele fica meio que Checando se tem algum Elder Dragon se aproximando Então você vai ter meio que Um olho de Wyvern, né Uma visão aérea Panorâmica de todo o local Mas pra isso a gente vai precisar do Do combustível Então a gente vai ter que caçar um Emerald Emerald Conga Lala Que produz o melhor combustível Você poderia fazer isso pra gente? Sim, vamos lá Tá aí Emerald Conga Lala Emerald Conga Lala Sai Tome Nossa, pegou ainda, velho Não Não Vem cá Vem cá, bicho Que isso, mano Morri Cadê? Esse dano dele Tá pesado, velho Nossa, esse dano dele, velho Correu Correu Não Pegou, né? Sai Sai Nossa senhora, velho Morri Morri Calma Calma Muita hora Muita hora nesse cuidado O tremor O tremor dele Pega longe Ó Ó Ó Como pega longe Nossa, velho Nossa, velho Que isso, velho Que isso, velho Minha vida Tava quase cheia Caramba 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 O bicho tá lá No seis agora Eu vou logo Vamos jogar logo Um outra paintball Nele aqui Ó a barrigona Ó a barrigona Vem cá Vem cá, denado Sai Sai Sai, sai Hum Porradão, velho Tá comendo, olha Eita, mano Lascou Rapaz O dano tá Rapaz Olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Tome Capote, capote mesmo Capote mesmo Tá correndo Tá correndo, né Tá correndo Volta aqui, rapaz Vai aonde Foi-se embora Foi-se embora GG 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 Emeralde com galala Devidamente caçado Depois de tomar uma pançada Daquelas fortes Emeralde com galala Emeralde com galala Apro room, poison, ta ai caçado, a academia, a comunidade acadêmica de Dandorma fez muito avanço estudando o Frenzy e agora a gente está querendo fazer uma construção totalmente dedicada a esses estudos, felizmente o ataque recente forçou que a construção fosse colocada de lado, fosse deixada de lado até agora e agora o professor sugeriu que a gente volte a essa atividade né e tenha esse prédio dedicado a isso pronto então a gente vai precisar de alguns materiais especializados você vai ter que caçar um maravilhoso Cefadrome na Primal Forest tem muito material né que eles vão precisar porém tem a Nersilha lá que está atrapalhando a coleta e agora eu vou precisar da sua ajuda temos duas quests Nersilha e Cefadrome, qual das duas vocês vão querer? Cefadrome primeiro né E aí 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 foi quase hein foi quase valla tome, tome guarde guarde ponte rolou mas o bicho pulou oxi oxi deu uma queda de frame aqui agora louca olha a minha vida meu deus do céu mano deixa eu montar nele urgente vai vem pra cá bicho vem pra cá isto garoto ah não aí né vem pra cá vem pra cá oh não rabada não vai tosse galera vai dar vai dar vai dar vai lá não deu e ainda arrancou to stunado velho lá vem um avião velho deixa eu usar sonic bomb nesse cara toma toma tome tome um saed pra capotar esse empurrão esse empurrão dele dói não não bate forte cara bate forte no high rank oh se as próximas quest acontecer isso vai vai ficar impossível jogar o mh4 tomara que não seja não aconteça outras quest porque senão lascou velho não dá pra jogar desse jeito não tá vindo tá 17 frames por segundo mano e você não tá entendendo velho ok lá vai ele fugir de novo pô não é pior que a live não aparenta então é porque a live compensa né é tipo a live roda em 60 aí ela não dá essa impressão ela compensa mas pelo áudio dá pra você ouvir que tá com com a queda né pelo áudio dá pra você ouvir eu acho qual o áudio olha o áudio olha o áudio pessoal se essa quest teve muitos cortes é porque o emulador aqui teve muita queda de frame de longe essa foi a pior quest que eu fiz no jogo até agora em termos de queda de frame ficou quase injogável muito ruim mesmo tá eu só terminei a quest porque ela é key quest ela é obrigatória mas foi horrível a jogabilidade ó ainda tá tá com queda de frame aqui bem grande ainda apesar do monstro já ter morrido eu acho que agora deve rolar uma cutscene né que a gente terminou as quests da base provavelmente deve rolar uma cutscene com a base pronta isso porque meu computador é um computador digamos que preparado né mano e ainda assim o Citra roda desse jeito o Inscreva-se